E aí, pessoal, belezinha? Olha só, vamos dar início aqui a uma novidade no nosso canal, né? Vamos começar a trabalhar umas questões aí pra gente poder treinar bastante tudo aquilo que a gente tem visto na teoria, né? Que já tá te perturbando pra caramba, que teoria é o que a gente mais faz, mas de vez em quando é bom fazer umas questões também. Então, a partir de agora, nós vamos inaugurar aqui o espaço chamado Fazendo Questão. Trocadilho de merda, mas um trocadilho carinhoso pra nós. Então, vamos lá. Vamos começar logo a brincadeira, porque a ideia dessas questões que a gente vai passar a desenvolver a partir de agora são exatamente treinar a parte teórica e também te mostrar técnicas pra que você possa aplicar na hora de resolver as questões aí da sua prova, tá? Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa sem prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente via pública, inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres. Gente boa, né, esse Roberto? No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal, observadas formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público, isso aqui já destacou uma coisa interessante, ó, que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade privada em favor do interesse da coletividade. Galera, na boa, né, se você tá estudando já há um tempo, isso aqui eu acho que já matou a questão pra você. Se você notar, existem alguns detalhes, alguns gatilhos que podem facilitar, sabe, o seu trabalho na hora de fazer uma prova. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Tu tá lendo ali a questão, dá uma destacada naquilo que te chama muita atenção, ó. Por exemplo, ó, o cara iniciou a construção sem uma licença, então tá errado. Não tem o que discutir sobre validade ou invalidade dos atos que venham a embargar essa obra, né. A segunda coisa que me chamou atenção foi isso aqui, ó, prerrogativa de direito público. Então você tem que pensar naquilo que o Estado tem pra que ele possa atender o interesse público. Aquela questão, principalmente, da supremacia do interesse público sobre o privado. Agora, de longe, a coisa mais importante, vou até colocar de vermelho aqui, que é o grande destaque, é essa questão aqui, ó. Autorizando restringir o uso e gosto da liberdade de propriedade privada em favor do interesse coletivo. Cara, te deu tudo, né. Quando você estuda comigo poderes, e se você analisar, eu tenho vários vídeos sobre isso, eu sempre gosto de destacar, tem certas frases que as bancas gostam, e principalmente quando você fala um certo poder, que esse poder te dá, dá, né, ao Estado o direito de, o direito ou poder, né, o nome já diz, de restringir uma liberdade individual em prol do interesse coletivo. E, pô, na boa, já vê na tua cabeça, né, só pode ser o poder de polícia, só pode ser realmente a letra D, não tem outra resposta. Mas vamos olhar, né, só por questão aqui. O poder administrativo fundamentou a determinação, é o poder de hierarquia, e pelo seu atributo de coercibilidade, particular é obrigado a obedecer a ordens emanadas pelos agentes públicos. Não, quando você fala hierarquia, você fala numa estruturação, escalonamento de cargos e funções dentro da mesma pessoa jurídica. Então, quando você está falando de uma entidade pública com um particular, não há relacionamento interno, né. Poder disciplinar, e o particular está sujeito às sanções, lembre-se que o poder disciplinar, ele se refere especificamente a uma forma de punição interna ou externa, entre aspas, né. E quando você fala externa, entre aspas, e ficou ridículo isso aqui, você não está entendendo nada, né. Mas só para você explicar. Quando você fala externa, entre aspas, é por quê? Porque o poder disciplinar é aquele que, vamos para a frase, permite a apuração de uma infração e, eventualmente, a aplicação de uma penalidade. O poder disciplinar, quando ele é interno, né, o poder disciplinar interno, ele ocorre quando você tem a punição de agentes públicos. E quando ocorre o poder disciplinar externo, é quando você tem a punição de alguém que detenha um contrato, aqueles detentores da condição de delegados, né, os agentes delegados. Então, uma concessionária, por exemplo, isso seria um poder disciplinar. Agora, o poder disciplinar não pode punir particular diretamente, né. Poder regulamentar não tem nada a ver também, porque você fala em poder regulamentar, lembre do estudo do poder normativo, né. O poder normativo ou o poder regulamentar, que não são a mesma coisa, você sabe disso, mas o entendimento é o mesmo. Eles servem para dar fiel execução a uma determinada legislação, que não tem nada a ver. Ele fala aqui, ó, que a lei já autoriza a ação e eu estou tomando atitude. Eu estou lá, ó, determinou que o Roberto demolisse a parte irregular da obra. Eu não estou editando uma norma para dar fiel execução a uma lei. Então, sim, a resposta é poder de polícia e a fiscalização apresentam duplo aspecto. Um preventivo, por meio do qual os agentes procuram impedir um dano social, e o repressivo, que faz a transgressão da norma da polícia, redunda na aplicação de uma sanção. Então, questão perfeita, fácil, tranquila, e que você matou logo de cara, mas eu dei uma enrolada para a gente poder ver todas as opções, né. Então, beleza? Fico aqui, até a próxima questão.